Olá, estamos iniciando mais um programa, Conversa com o Meu Povo. Já estamos chegando quase ao final destas várias apresentações sobre questões juvenis. E hoje quero conversar com você sobre um tema delicado. É a juventude e a criminalidade. Ou melhor, a pastoral carcerária, que cuida de tantos jovens que estão presos. Esse é um tema delicado, difícil. O tema da pastoral carcerária assusta muita gente. Então gostaria de convidá-lo para um papo, para uma conversa, para uma escuta sobre algumas questões específicas. A primeira, para nós bem entendermos a importância da pastoral carcerária, é a realidade do crime. A primeira ideia, então, é esta. Todo crime gera impactos negativos. Sim. Gera medo. O crime gera tristeza. O crime gera angústia. O crime gera desorientação. O crime gera prejuízo. O crime gera desarmonia. O crime gera sofrimento. O crime gera provocação. O crime incita o ódio, a indignação, o descontrole. Podemos dizer que sangue gera sangue, desejo de vingança. Quantos crimes passionais desembocaram em outros crimes, por causa da impulsividade, de uma atitude justiceira. Portanto, todo crime gera impactos negativos. Essa é uma ideia que tem que estar no coração de cada um de nós, para não banalizarmos a criminalidade. ou não tratarmos o criminoso de qualquer jeito, como se fosse alguém que não tivesse carne, que não tivesse sangue, que não tivesse consciência, que não tivesse razão, que não tivesse sensibilidade. E, atrás de cada agressor, ou criminoso, ou preso, há uma situação existencial muito complexa. A segunda questão importante é nos questionarmos qual é a atitude de fé diante do crime? Qual é a atitude de fé diante de um criminoso? Eu creio que é necessário nós olharmos para Jesus. Durante a sexta-feira da paixão, nós refletimos muito sobre essa questão, Jesus e a criminalidade, Jesus e a corrupção, Jesus diante dos seus algozes, dos seus criminosos, dos seus assassinos, Jesus diante dos seus torturadores. Quais a atitude de Jesus? Serenidade. Quais a atitude? A da misericórdia. Quais a atitude de Jesus? A de perdão. Quais a atitude de Jesus? A de oração. Pai, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Que declaração linda de Jesus. Orando por aqueles que, por causa da ignorância, o crucificam. Então, somos chamados, sim, a resgatar a perspectiva da nossa fé diante do crime e do criminoso. Se nós não olharmos para Jesus, nós iremos reagir de modo violento com aquele que nos faz violência. Pagamos violência com violência. Tortura com tertura. Tortura. Desprezo com desprezo. Olhemos para Jesus. Lembremos-nos que, no alto da cruz, no auge do seu sofrimento, Jesus é capaz de perdoar, de manter-se sereno e de orar por aqueles que o assassinaram. Creio que essa atitude não é para santos, é para nós, cristãos, que devemos testemunhar a grandeza e a beleza do amor, da misericórdia e do perdão. Outro bloco de ideias é que todo criminoso tem uma história. É importantíssimo nós considerarmos que ninguém nasce criminoso. Nenhum daqueles que estão hoje no sistema penal brasileiro ou do mundo todo, nenhum deles nasceu criminoso. Nós não nascemos violentos, não nascemos criminosos. Portanto, o crime e o criminoso ou o criminoso e o seu crime têm uma história. Somos convidados, então, com muita honestidade antropológica, ou seja, honestidade para o dinamismo do ser pessoa a deixar de focar sobre a pessoa do criminoso. Nós não iremos certamente perder a mira, o olhar sobre o criminoso, mas não podemos mais ainda esquecer o seu contexto, o seu contexto de vida, por exemplo, a sua família, com quem ele conviveu, quem o gerou, que pai teve, que mãe teve, qual era a qualidade da convivência no seu lar, que valores ele assimilou, que experiências educativas teve, por quais sofrimentos passou, quais ausências teve. isso é contexto, contexto de vida, portanto, é necessário levar em conta também a questão econômica, era rico, pobre, tinha bens, trabalhava, tinha qualidade de vida, qual era o contexto econômico desse que está preso hoje, qual é o seu contexto cultural, teve formação, que mentalidade tinha, fez o ensino fundamental, o ensino médio, cursou uma faculdade, tinha boa formação, formação moral, formação ética, formação religiosa, pelos dados estatísticos, não chega a 2% da população carcerária que tem o ensino superior, então há uma profunda relação entre criminalidade e falta de educação. Outro contexto, o contexto político, o contexto político gera criminosos por causa do desvio de recursos, aquilo que não foi para educação, que não foi para moradia, que não foi para o saneamento, que não foi para a educação que deveria gerar consciência, consciência moral, busca de valores, retidão. Então nós temos aí uma série de aspectos do contexto de vida do criminoso. Ninguém nasce criminoso. Há um contexto que favorece a criminalidade. passemos adiante. Um quarto bloco de ideias que merece ser refletido com muita honestidade é a questão do sofrimento das famílias. Quais famílias? Antes de tudo, a família da vítima. não tenhamos um olhar frio para com a família das vítimas. São as primeiras que sofrem. A família das vítimas sofrem a perda. A perda da ruptura dos laços familiares, a perda da pessoa se foi um assassinato, a indignação, a perda da serenidade, o medo quanto a situações delicadas sofrem as famílias da vítima. A vingança, por exemplo, a inimizade, que situações delicadas sofrem as famílias das vítimas. mas não só. Nós temos também a família do agressor, do agressor. Também essa família sofre a vergonha de ter um agressor na família, de ter assim chamado um bandido, um criminoso. Quantas e quantas famílias já visitei de pessoas que têm alguém preso porque viveu uma situação delicada, cometeu um crime e de uma certa forma envergonhou o nome da família. Há famílias muito boas que conservam a dignidade do próprio nome e sobrenome. Então, a família dos agressores também sofre. Sofre a família das vítimas, sofre a família do agressor. Todos sofrem. mas temos ainda um outro que sofre mais e a pessoa do agressor é o criminoso. Ele é o primeiro a sofrer na pele o peso do crime. O sinal de morte na consciência, na própria vida, nas próprias relações, isso é algo dramático. Quantas e quantas vezes já estive em presídios confessando e encontrei em muitos presídios homens profundamente sensíveis e envergonhados diante daquilo que fizeram. Portanto, o criminoso sim, sofre. Nem todos têm o mesmo nível de consciência e sensibilidade, mas o sofrimento é humano. Eles continuam sentindo e sendo pessoas humanas. Devemos respeitá-los e ajudá-los a retomar a própria vida para viver assim com dignidade. Vamos ao nosso intervalo, depois voltaremos para continuar essa bonita, intrigante reflexão sobre criminalidade e a pastoral carcerária. Olá, estamos iniciando o segundo bloco deste programa Conversa com o meu povo. Nós queremos, neste momento, refletir sobre a pastoral carcerária. Falamos já sobre a criminalidade de modo genérico e agora a pastoral carcerária. Para muitos, é uma pastoral estranha, é uma pastoral arriscada, é uma pastoral duvidosa até, mas eu devo dizer como sacerdote, como bispo atualmente, que é uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E testemunho a alegria e o entusiasmo de muitos irmãos e irmãs que vão aos cáceres para se encontrarem com aqueles que estão lá. recordemos o que disse Jesus, e eu estive preso e fostes me visitar. Bem, primeira questão então é, a quem a pastoral carcerária atende? É, a pastoral carcerária atende os presos, a família dos presos, aquelas que são as vítimas com suas famílias, a pastoral carcerária também vai além disso aí e procura atender todos aqueles que trabalham a serviço da população carcerária e da justiça. Vamos então ao primeiro tema, essa questão do atendimento à família do preso. É um desafio muito grande estender a mão às famílias do preso. Não basta simplesmente mirar a pessoa do preso, é necessário saber que ele tinha uma família, tinha irmãos, tinha mãe, tinha pai, então é necessário ir ao encontro deles, como vivem, quantos e quantas mães vivem sofrendo porque sabem que seus filhos estão presos, quantos pais, quantos irmãos. Então, é necessário que a pastoral carcerária atenda as famílias dos presos. Mas não só, a pastoral carcerária dá atendimento também à família das vítimas dos presos, aqueles que foram ofendidos, aqueles que foram agredidos, aqueles que foram talvez assassinados, quanta vergonha, às vezes quanto ódio, às vezes quanta indignação, às vezes desejo de vingança. a pastoral carcerária faz um trabalho lindo, maravilhoso quando chega ao coração das famílias das vítimas e percebe um clima pesado, duro, às vezes com desejo de vingança e lá joga a água da ternura, a água do perdão, restaura as relações básicas da acolhida, do afeto, do carinho e da esperança. A pastoral carcerária deve dar atenção sobretudo ao preso, ao preso, à pessoa do preso, quem é o preso, sendo justo ou não, criminoso ou não, a experiência da prisão é uma experiência sofrida. A pastoral carcerária deve ser um instrumento de promoção da restauração da dignidade ofendida, da dignidade humana oprimida. Deve favorecer aos presos a compreensão da beleza do sentido da vida, é necessário promover na restauração das relações humanas, das relações básicas, porque o preso, muitas vezes, porque foram criminosos, violentos, romperam com as relações humanas, a capacidade de convivência, a capacidade de tolerar, de escutar, a capacidade de interação com os outros, a falta de senso de justiça e de solidariedade. Portanto, a pastoral carcerária, os agentes da pastoral carcerária são convidados a fazer um trabalho dentro do coração do ser humano, coração este que nunca perde a sua dignidade, nunca perde a sua dignidade. Podemos perder os nossos direitos, alguns direitos, mas a dignidade não se perde. Vou repetir. Podemos, sim, perder alguns direitos por causa da qualidade da convivência humana, mas nunca perdemos a dignidade de ser humano. Os direitos naturais, básicos, não podemos perdê-los. O crime nos faz perder a beleza da moralidade, isso sim, mas não nos faz perder a dignidade. O crime nos faz perder a beleza da honradez, a oportunidade que os outros nos admirem por causa das nossas virtudes, mas não perdemos nunca a nossa dignidade. Portanto, entrar no mundo, no coração daquele que está preso, do criminoso, é um grande desafio, é um grande desafio. E é um trabalho sagrado, é um trabalho maravilhoso, é um verdadeiro sacerdócio, esse de poder, com paciência e serenidade, chegar ao coração de um jovem que está preso. por experiência própria, passemos adiante, como é que eles se manifestam na prisão? Você já esteve numa prisão? Você já fez uma visita a algum preso? Já conviveu com eles? É, valeria a pena, valeria a pena. é impressionante você caminhar por um presídio. O que você sente? O que você vê? O que você escuta? Quais a atitude do agente da pastoral carcerária nesse contexto de sofrimento, de dor, de luta, de tristeza que está nos rostos? Às vezes, de ausência de perspectiva, de experiência de morte. O agente da pastoral carcerária deve ser alguém profundamente sensível para que ele possa manifestar através dessa experiência a experiência da compaixão, a experiência da serenidade, a capacidade de escuta, compaixão, sensibilidade, ternura, diálogo, são experiências que Jesus fez no alto da cruz. Essa seja, essa é, sem dúvida, uma atitude desafiadora para todo e qualquer agente da pastoral carcerária. Mas tem mais. O agente da pastoral carcerária é chamado a ser profundamente humano, profundamente humano, assumir uma atitude contemplativa, meditativa sobre a natureza humana. Vamos aprofundar o que significa isso, ser humano. Falei da capacidade de contemplação. Ser humano significa isso. antes de tudo, olhos para contemplar quem é o outro, como se manifesta a realidade humana, lá sofrida, lá desintegrada, lá sem perspectiva na prisão, contemplar a realidade humana, meditar sobre ela, portanto, meditar sobre o sofrimento, meditar sobre a liberdade, meditar sobre a injustiça, meditar sobre a feiura do crime. Aqui eu lembro de São João Bosco que dizia que é necessário nós fazermos os jovens se apaixonarem pela beleza da virtude, para não fazer a experiência da feiura do crime. Portanto, são atitudes maravilhosas essas dos agentes da pastoral carcerária. Resumindo tudo, é testemunho de humanismo, de ser uma pessoa de bem, apaixonada pelo bem. É testemunho de fé, de fé que se traduz em atitude de compaixão, ternura, diálogo, escuta e, sobretudo, esperança. Outro aspecto importantíssimo que nós meditamos na pastoral carcerária é a atitude do agente da pastoral carcerária diante do sistema judicial. Ah, isso aqui é delicado. Os agentes da pastoral carcerária não poderão ser pessoas bobinhas. Deve olhar com muito respeito e firmeza diante da lógica do sistema judicial, conhecer mais ou menos processos, conhecer a hierarquia, a estrutura de como funciona para que possa ter determinadas atitudes importantes. Primeiro, a atitude de respeito pelo sistema judicial, claro, devemos respeitar, respeitar todos aqueles que militam na área do direito, o nosso respeito a eles pelo serviço sério, competente, mas também devemos acompanhá-los e acompanhá-los com criticidade, muitas vezes fazendo confronto, recorrendo aos direitos fundamentais, tendo como apoiadores e parceiros o Ministério Público Estadual, Federal. Quantas vezes tivemos que fazer denúncias contra o próprio sistema pelas suas negligências, tendo como parceiro o Ministério Público. Então, o nosso olhar, o olhar da pastoral carcerária para com o sistema judiciário, é um olhar de acompanhamento, de vigilância, de confronto, de respeito. Queremos ser promotores e parceiros da justiça, mas jamais deveremos ser meros advogados ou juízes, policiais, promotores. A postura da Igreja é diferente, ela é bem específica, ela é bem precisa. Nós deveremos ser com firmeza e coerência promotores da justiça e da paz e, sobretudo, da defesa incondicional da dignidade humana. Que Deus nos conceda cada vez mais a graça de lutarmos pela justiça e pela paz. Sem justiça não haverá paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. o Espírito Santo.